Olá, tudo bem com você? Que alegria encontrá-lo aqui no canal André Luiz. Eu estou sempre revirando aqui os meus guardados, os meus arquivos, encontrando coisas interessantes. Eu encontrei um registro que mostra como era grande, como era vibrante o movimento jovem na equidiocese de Ribeirão Preto. Quase todas as paróquias tinham grupos de jovens dos mais variados estilos, alguns ligados em renovação carismática, outros os grupos mais progressistas. Mas uma coisa que unia todas as comunidades era a música. E lá na comunidade Santa Luzia nasceu a ideia de realizar um festival. Esse festival depois foi se espalhando por alguns cantos da cidade e eu consegui resgatar o segundo festival de música que começou na paróquia Santa Luzia, mas contou com participação de bandas de Bonfim Paulista, dos Campos Elísios, da Catedral Metropolitana e é um registro muito legal. Nós não temos imagens, mas nós temos o áudio. Então a partir de agora você vai acompanhar o segundo festival de música da paróquia Santa Luzia. Eu tive a oportunidade de ser o apresentador, tinha um júri muito respeitado, lideranças comunitárias, pessoas ligadas à música e a participação muito intensa de várias bandas. Acompanhe agora. Acompanhe agora. Acompanhe agora. Acompanho agora. Acompanho agora. Então te confessei aquele meu pecado E pude sentir que ele morreu, mas ele pode assim vir Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só ele há de acertar tudo o que está errado E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só ele há de acertar tudo o que está errado E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Filhos do homem Cujos pecados foram perdoados Filhos do homem perdoados por bem Filhos do homem perdoados por bem Filhos do homem perdoados por bem Vou te ensinar o meu caminho Em ti estarão os meus olhos Quem meca sofreu, mas quem espera em mim Minha misericórdia o envolve Enquanto eu permaneci calado, meus ossos me enraigam no gemido amargo Pois dito de vossa mão, mas nada sobre mim As minhas forças já se esgotavam, então te confessei aquele meu pecado E pude sentir teu amor, misericórdia sem fim Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só Ele há de acertar tudo o que está errado E todo homem de bem também recorrerá a vós E guardar em si a dor não vale a pena Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só Ele há de acertar tudo o que está errado E todo homem de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena No mundo de hoje Há tanta complicação Só depende de nós Mudar a situação O descaso e o desamor Nós teremos que vencer A alegria e a fé Tem que sobreviver E por mais que seja difícil Não podemos desistir de caminhar Com Jesus Poderemos vencer Agora só depende de você Vamos todos juntos Com Jesus É o caseiro A verdade e a luz Quando vivemos sua vida É para nos salvar E a mensagem que Ele nos dá É para acreditar No mundo de hoje A tanta complicação Só depende de nós Mudar a situação O descaso e o desamor Nós teremos que vencer A alegria e a fé Tem que sobreviver E por mais que seja difícil Não podemos desistir de caminhar Com Jesus Poderemos vencer Agora só depende de você Vamos todos juntos Com Jesus Ele é o caminho A verdade e a luz Pois ele deu a sua vida Para nos salvar E a mensagem que Ele nos dá É para acreditar Amor Vamos todos juntos Com Jesus Ele é o caminho A verdade e a luz Pois ele deu a sua vida Para nos salvar E a mensagem que Ele nos dá É para acreditar Só no amor Acreditar no amor Só no amor Acreditar no amor Só no amor Aplausos 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 Bendito sejam Todos os cristãos Irmãos na fé E na fraternidade Vamos todos Junto em devoção Brilhar neste caminho Da verdade Glória, glória, glória Jesus o bom pastor Nos dai a vossa Paz para crescer Em vosso amor Glória, glória, glória Jesus o Redentor Salvou a todos Na morte de cruz O vencedor Glória, glória, glória Deus o Criador São dele as nossas vidas É para ele o nosso amor Glória, glória, glória Divino Espírito Santo Derrame sobre nós O voz do Sobre Inspirador Bendito sejam Todos os cristãos Irmãos na fé E na fraternidade Vamos todos Junto em devoção Brilhar neste caminho Brilhar neste caminho Da verdade Glória, glória, glória Jesus o bom pastor Nos dai a vossa paz Para crescer em vosso amor Glória, glória, glória Jesus o Redentor Salto a todos Salto a todos Morte de cruz O vencedor Morte de cruz Morte de cruz Amém. 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 O que os meus lábios se negam a te dizer? O que as minhas vão suave te mostrar? Meu coração se abre para revelar Tudo nessa vida agora é passageiro Sentimento, sou tão traiçoeiro Não és o seu, só o seu amor é verdadeiro Quero me entregar a todo teu amor, Senhor Sentir que nele eu posso, sei que eu posso te contar Amém, Senhor Que acende a chama do teu amor E dentro de mim eu sei Eu sei que ele repousa Quero me entregar Dona em teu amor, Senhor Sentir que nele eu posso, sei que eu posso te encontrar Amém, Senhor E acende a chama do teu amor Que dentro de mim eu sei Eu sei que ele repousa Que dentro de mim eu sei Eu sei que ele repousa Quero me entregar Amém. 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 Obrigado, professor. É pra Jesus, tem que ser mais forte. É pra Jesus. Amém. 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 Enquanto eu permaneci calado Meus ossos mirravam no gemido amargo Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim As minhas forças já se esgotavam Então te confessei aquele meu pecado E quando eu senti o teu amor Mas ele pode assim, enfim Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só ele há de acertar tudo o que está errado E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só ele há de acertar tudo o que está errado E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Filhos do Senhor Deus os meus pecados O meu caminho em si a dor não vale a pena O meu caminho em ti são os meus olhos Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim As minhas forças já se esgotavam As minhas forças já se esgotavam E todo amém de bem também recorrerá a vós E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Eu disse sim, vou confessar Eu disse sim, vou confessar ao Senhor Deus os meus pecados Só ele há de acertar tudo o que está errado E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Guardar em si a dor não vale a pena Guardar em si a dor não vale a pena Ao honor bus cavrar E todo amém de bem também recorrerá a vós Guardar em si a dor não vale a pena Puto aj12 coisas doce Sofikke Doce A Deve Doce A Car A warehouse Á Al Qu esfuer Posso sentir teu amor a me tocar Tua paz invade meu coração Feche os olhos e me esqueço Tenta a dor e mergulho nos teus braços E nesse amor Eu sei que estás aqui Sinto tua presença A cada amanhecer Levanto minhas tristezas Feche o corpo do meu ser E a cada dia Revolva o meu vida É tão grande o teu amor por mim És o meu Senhor Que me mostra o caminho O caminho do amor Me amece com a tua paz E com tua luz É tão grande o teu amor por mim És o meu Senhor Que me mostra o caminho O caminho do amor Me amece com a tua paz E com tua luz És o sentido da vida É Jesus És a brisa da manhã És o primeiro raio de sol Teu sorriso de alegria Que invade o coração O caminho do amor A cada dia Olha o paracruz e me sinto Me sinto renascer É tão tão amor e abrindo Aprendo a crescer É que eu sou a luz que me faz Me faz caminhar Quando eu sofrimento Eu sinto o amor Olha o paracruz e me sinto Sinto o renascer Sinto teu amor e abrindo Aprendo a crescer Vejo tua luz que me faz Me faz caminhar Quando eu sofrimento Aprendo a amar Tão grande o teu amor por mim És o meu Senhor És o meu Senhor Que me mostrou o caminho O caminho do amor Me amece com a tua paz E com tua luz És o sentido da vida És Jesus Olha o paracruz e me sinto Sinto o renascer Sinto teu amor e aprendo Aprendo a crescer Vejo tua luz que me faz Me faz caminhar No teu sofrimento Aprendo a amar És o meu Senhor És o meu Senhor És o meu Senhor És o meu Senhor És o sentido da vida É Jesus És o meu Senhor Dizem por a emoção, emoção, suporte e fiel Estava cansado de ver sempre igual Vivia a vida sem graça e sem razão normal Tinha perdido minha autenticidade Por ser um mundo que era irreal Em minhas trevas eu vi a luz Que me banhou com seu resplendor Encheu de graça, paz e amor Eu tenho de novo, eu sei Enche a minha alma, de cura e emoção Paz e morre fiel Toma paz da minha fé Enche a minha alma, de cura e emoção Paz e morre fiel Pode paz da minha fé Paz e morre fiel Paz e morre fiel Paz e morre fiel Pois sei que és forte, ó meu Deus Toma misericórdia é sem fim Oh sim, de tudo faz pra mim Enche a minha alma, de cura e emoção Paz e morre fiel Não dá paz da minha fé Enche a minha alma, de cura e emoção Paz e morre fiel Paz e morre fiel Enche a minha alma, de cura e emoção Paz e morre fiel Deixe a minha alma de pura emoção Fale, forte Deus, pode fazer a minha fé Amém 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 Quando o olhar Seu passado E ver tudo Acabado Quando Sentir Um peso Suportando Sua vida Quando perceber Que tudo o que Buscava Só te trouxe Desamor E agonia Quando Andar Segundo Por não ver Mais seu destino Quando Caí Em mim E se ver O quanto Estava errada Quando o sol Perder o brilho Em sua vida E você Sentir-se E abandonado Eu estarei Ainda aqui Esperando Por você Por você Filho Querido Pois não vejo Seus pecados E sim O pecador Arrependido Quando Quando olhar E ver Todos Seus sonhos Se tornar um oceano De desilusões Quando ver Que o mundo Engana E abandonar E te mergulhar No mar Das decepções Saiba que os meus braços Estarão sempre estendidos Esperando a sua volta A plena vida O meu perdão É certo Para você Se de tudo O que fez Sinceramente Se arrepender A plena vida Eu estarei ainda aqui esperando por você, filho querido, pois não vejo seus pegados e sim um pecador arrependido. Eu te amo e quero ser correspondido, pois assim o amor floresce muito mais. Eu te amo intensamente de um jeito que nem mesmo o mundo inteiro é capaz. Eu te amo e quero ser correspondido, pois assim o amor floresce muito mais. Eu te amo intensamente de um jeito que nem mesmo o mundo inteiro é capaz. 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 O teu olhar e te exaltar de todo o coração O teu olhar e te exaltar de todo o coração O teu olhar e te exaltar de todo o coração Na comunhão, ter o teu perdão Quero ter a paz do teu olhar e te exaltar de todo o coração De todo o coração De todo o coração Renasceu Renasceu Obrigada Peraí, pode acompanhar comigo lá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Olha meu irmão, Deus não te quer em vão Preste muita atenção, pois você tem o dom Muitos vão tentar te abafar, o mundo querer te escravizar Mas você pode vencer se acreditar Não tema, segue em frente, vamos lá Você é capaz de realizar, coragem e fé é o que vai precisar Corra atrás, busque a paz, mostre meu irmão a outra irmã Que sem Jesus não se vive em paz Corra atrás, busque a paz, mostre meu irmão a outra irmã E sem Jesus não se vive em paz Quero rir lalala agora, olha lá Lá, 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 lá Todo mundo aprendeu? Comigo agora Olha meu irmão, Deus não te quer em vão Preste muita atenção, pois você tem o dom Muitos vão tentar te abafar, o mundo querer te escravizar Mas você pode vencer se acreditar Não tema,rdنا, lá, 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 lá Corra atrás, curra atrás Quer ouvir agora comigo? Vamos lá, corra atrás Corra atrás, busque a paz, mostre meu irmão a outra irmã Que sem Jesus não se vive em paz Corra atrás, busque a paz Mostre meu irmão a outro irmão Que sem Jesus não se vive em paz Corra atrás, busque a paz Mostre meu irmão a outro irmão Que sem Jesus não se vive em paz Corra atrás, busque a paz Mostre meu irmão a outro irmão Que sem Jesus não se vive em paz Sem Jesus não se vive em paz Pessoal da direita, vamos lá Sem Jesus, força Não se vive em paz Da esquerda agora, olha lá Sem Jesus, venido Não se vive em paz Lá no fundo, eu quero ouvir Sem Jesus Não se vive em paz Todo mundo bem forte Sem Jesus Sem Jesus Não se vive em paz Obrigado, agora é Deus Não se vive em paz 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 Após o sábado, amanhecia o primeiro dia da semana, Maria e outra Maria. Foram ao sepulcro, um tremor de terra, um anjo de Deus. Desceu do céu, voou a pedra e sobre ela, como relâmpago, resplandeceu. Em veste fracas, anunciava, ressurreição. Não temas, sei a quem procuras. Mas Jesus, crucificado, não está aqui, vem de verde, ressuscitou. Porque procuras, entre os mortos, quem vivo está, vai anunciar, com alegria, a todo irmão. Jesus vive, Jesus reina, para sempre, nosso Senhor. Jesus vive, Jesus reina, para sempre, o Salvador. 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 Jesus, crucificado, não está aqui, vem de verde, ressuscitou. Porque procuras, porque procuras, entre os mortos, quem vivo está, vai anunciar, com alegria, a todo irmão. Jesus vive, Jesus reina, para sempre, o Salvador. Jesus vive, Jesus reina, para sempre, o Salvador. Salvador. Jesus vive, Jesus reina, para sempre, o Salvador. Jesus vive, Jesus reina, para sempre, o Salvador. Amém. Quando você estiver passando, você da sua banda, do seu ministério de música, como foi mostrado aqui um grupo de jovens que estavam passando por uma dificuldade muito grande, lembra de uma coisa, Cristo ressuscitou e não foi somente para enfeite, é para você estar vivo, para você anunciar a palavra dele. Amém. 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 Vossa paz para crescer em Vosso amor Glória, glória, glória a Jesus o Redentor Salvou a todos nós, morte de cruz do vencedor Música Música Nos seus olhos pude ver Tanto ódio, tanta dor No seu peito senti A falta de amor Pra que tanto sofrimento Não precisa caminhar Basta você olhar pra dentro Para aprender a amar Cristo está dentro de você Basta você deixar E em você ele vai viver Se você não encontrar Ele encontrará você Se você não souber amar Ele vai amar você Cristo está dentro de você Basta você deixar Quem você ele vai viver Se você não encontrar Ele encontrará você Se você não souber amar Ele vai amar você O caminho que ele oferece Foi feito pra você Não tem ódio, não tem dor E nem te faz sofrer É mais fácil percorrer Por não ter que caminhar Basta olhar pra você Basta você deixar Basta a Jesus amar Basta a Jesus amar Cristo está Dentro de você Basta dentro de você Basta você Basta você deixar Ele vai viver Se você não encontrar Ele encontrará você Se você não souber amar Ele vai amar você Ele vai amar você Cristo está dentro de você Basta você deixar Ele vai amar você Cristo está dentro de você Basta você deixar Basta você deixar quem você ele vai viver Se você não encontrar Ele encontrará você Se você não souber amar Ele vai amar você Ele vai amar você Ele vai amar você Música Cristo está dentro de você Basta você deixar que você lhe vai viver Se você não encontrar, Ele encontrará você Se você não souber amar, Ele vai amar você Cristo está dentro de você Basta você deixar que você lhe vai viver Se você não encontrar, Ele encontrará você Se você não souber amar, Ele vai amar você Música Obrigado, obrigado Aí Música Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Não posso mais viver sem Ti, meu Jesus Aquele que me fortalece 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 Não quero mais pensar em te perder Conheci uma nova vida, é tu que abastece meu ser Não posso mais viver sem seu amor Amor que é bom, doce, compasilhado e por nós nos salvou Só Jesus, só Jesus Só Jesus, só Jesus Não posso mais viver sem teu perdão Seu amor é incomparável, acredite nesse meu irmão Não quero mais sofrer na vida, não Hoje eu canto com alegria, confiante é de coração Só Jesus 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 Não posso mais Viver sem ti, meu Jesus Aquele que me fortalece Aquele que é água viva Eu não quero mais, não Viver sem seu amor Amor que é bondoso, combate Me abri por nós, me salvou Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Não quero mais Pensar em te perder Eu conheci uma nova vida É tu que abastece meu ser Não posso mais Viver sem teu amor Descobri um novo sentido em minha vida Hoje eu sou um vencedor Com Jesus Com Jesus E só Jesus Com Jesus Com Jesus Não posso mais Viver sem teu perdão Seu amor é incomparável Acredite nisso, meu irmão Não quero mais Sofrer na vida Não E hoje eu canto com alegria Confiante é de coração Por Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Vivemos pra Deus E por Jesus E essa mensagem Que nós vamos passar Através dessa música Não tente viver sem Jesus Porque sem ele não dá É ele que faz de nós Um vencedor de verdade Tá legal? Com Jesus Pois Jesus Que nós vamos passar Um dia tão carente e tão sozinho Nas vezes feitinha do caminho O rir de uma pessoa em minha frente Que me guiou e me falou do meu destino Ele disse não desista da sua vida Pense em todas as pessoas que estão na sua frente O amor que existe ao seu redor A esperança que nos torna mais forte Se você precisamos Pede Jesus E Jesus Te dará na sua fé Tua palavra A esperança Se vier amor Se te seguir E nos levar A esta luz O que precisa, amor, é de Jesus Sim, Jesus, que para a nossa fé Tua palavra, tua esperança Seguir, amor, seguir, seguir Seus filhos, amor, que nos leva A essa louva A essa louva Eu sentia tão carente e tão sozinho Muitas vezes eu me perdia no caminho Quando eu vi uma pessoa em minha frente Que me guiou e me falou Eu disse que não desista da sua vida Que se todas as pessoas estão na sua frente O amor que existe ao seu redor A esperança que nos torna mais forte O que precisa, amor, é de Jesus Sim, Jesus, que para a nossa fé Tua palavra, tua esperança Seguir, amor, é de Jesus Deus, 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 que para a nossa fé Tua palavra, tua palavra, tua esperança Um rio de felicidade Um rio de felicidade Há um deserto que vive ao meu redor Rostos tristes Rostos tristes A cidade Um rio de felicidade Um rio de felicidade Pra construir um mundo que Viva uma nova cultura de paz Um mundo novo que a unidade atrai Abre as portas Pra quando o ano 2000 chegar E a gostar sem parar Gente viva Que ama sempre mais Há um tempo Da nova civilização Em meio aos homens Um rio de felicidade É de lágrima o Pinacui Amor é quem guarda de alas e de mar So let the happy river fall To build the earth for me and me A place of future E peace we will see É uma corrente de unidade Que muda esta humanidade Pela presença de Deus entre nós De Deus entre nós O rio de felicidade Está negando esta aqui Amor é quem vai de já Lá se mudar Um rio de felicidade Que se espalhou até aqui Amor que invade já A cidade A cidade Um rio de felicidade Um rio de felicidade Pra construir um mundo que Viva uma nova cultura de paz Um rio de felicidade Um rio de felicidade Um rio de felicidade Um rio de felicidade O Senhor O Senhor A nos mostrar Um novo caminho O teu amor O teu amor Roupe meu ser Me orienta Restora também Meu coração Quero dizer O teu amor O teu amor Ao Pai Me entreguei Por que eu encontrei A graça que vem de ti Sou feliz por estar aqui A graça que vem de ti Sou feliz Sou feliz por estar aqui Eu te vi E te vi A graça que vem de ti Eu te vi A graça que vem de ti Eu te vi É te vi Amor 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 A graça que vem de ti, sou feliz por estar aqui Ao Pai me entreguei, fui fiel, me encontrei A graça que vem de ti, sou feliz por estar aqui A graça que vem de ti, sou feliz por estar aqui Feliz o homem, cujos pecados foram perdoados Feliz o homem perdoado por Deus Feliz o homem, cujos pecados foram perdoados Feliz o homem, cujos pecados foram perdoados Feliz o homem, cujos pecados foram perdoados